Sai da minha vida, não quero mais te ver Chega de tantas brigas, eu vou abrir mão de você Pega suas malas, só não esqueça de levar Seu ciúme, o mal, o amor, leva embora por favor E deixa a vida me levar Agora é só balada, farra e curtição Rolei com uma galera, boteca e pegação Foi pagar pra ver, olha o que aconteceu A fila já andou, agora quem não quer sou eu Agora é só balada, farra e curtição Rolei com uma galera, boteca e pegação Foi pagar pra ver, olha o que aconteceu A fila já andou, agora quem não quer sou eu A fila já andou, agora quem não quer sou eu